E agora eu só começo com o guard Se bem que foi assim que o Ryuji morreu, né, velho Não, não Acho que o Ryuji tomou full, né, chat Infelizmente Mano, assim vai ser foda, velho Mano, assim vai ser foda, velho Eu vou ter que usar o Joker de suporte, velho Não vai ter jeito, não Ele toma? Eu já esqueci tudo, mano, ele toma isso aqui Resiste, pariu Isso aqui, se eu não me engano, é também da resist Vou atirar Caralho, ô, abaixar... Abaixar... Bagulho, a defesa dele foi stonks, hein, mano Abaixar a defesa dele foi muito stonks, velho Toda crise nessa porra Corta essa porra Pico-pica Mano, abaixar a defesa dele foi muito stonks Tá Ele leva a Anne Ele leva a Anne, mas ele... Se pá, ele não leva o Ryuji, chat Tá, stonks Agora eu curo ele com a Anne E bato com o Joker e com... A defesa dele ainda tá... Ah, tá Mais uma Dá-lhe Vamos viver perigosamente, foda-se E aí, Aninha, como é que você tá? Mano, dá pra healar ele duas vezes Tá com o pose, eu vou dar debuff Ahn... Puta, eu não queria Stonks Viu ele mais uma vez E agora guarde Santo anjo do senhor Fudeu Fé Não mate, não mate Tranquilo Mano, minha tática vai dar bom Vai dar bom Agora eu continuo batendo nele O Ryuji tanca E aí... Eu sou tão merda Por que que eu sou tão bosta? Mano, essas skills de dano físico Que gasta vida Sempre dá merda Eu vou dar curse nesse filho da puta Que pelo menos curse ele não tem como errar Beleza Beleza Ryuji é o nome da lenda Ryuji é o nome dele Não acredito... Eu não tinha me tocado que essas coisas poderiam ser tão difíceis Sim, parece que ele está fazendo algum esforço pra nos parar agora Joker, eu já ajudei você de algumas maneiras diferentes agora Mas não tem mais tempo pra lições É hora de compilar algumas coisas que você precisa saber pra batalha Então tenha certeza de dar uma olhada depois Verde Ai, caralho Irmão Irmão O que a gente devia fazer? Voltar? Não, o tesouro está definitivamente acima E tem que ter um caminho aqui em algum lugar Vocês veem em algum lugar que a gente pode dar zipline daqui? Mantenham seus olhos aguçados Falou O padre está online Essa foi perto Boa saída, Joker Foi um grappling expert Agora a gente pode investigar essa área Vambora Ah, vambora, Morgana Vambora Tá tudo em paz, né? Tá tranquilo Não parece que tá todo mundo morrendo, não, né? Todo mundo nas últimas Não parece que você acabou de voltar da morte até, né? É lógico que eu vou continuar Mano, caralho Que susto essas Shadows, velho Meu Deus do céu Opa Já vem uns itenzinhos de cura, né? Parar de vir tesouro Beleza Vem material e vem tesouro Filha da puta Subi aqui só pra mostrar que eu sei, tá? Sim Um barulho de tesouro Hã? Que merda é essa? Ah, é a porra da semente, né? Desafiando a morte Mano, é que eu tô procurando uma safe room pra frente, na real, né? Parece que a gente encontrou alguma coisa Vamos dar uma checada, Joker E dá uma checada, Morgano Eu tô morrendo, porra Checado Ai, meu Deus Nossa senhora Cala a boca, Yulji Eu tô morrendo, filha da puta Mano, se essa sombra Nossa Mano, eu acho que tem alguma equipe que eu peguei que eu não usei Que era boa, velho Eu tinha pegado lá no começo Ah, não É uma bosta Ah, é 10 Vai lá, tu turbou a noite, mano Porra, eu queria usar... Pera aí, deixa eu só mudar isso aqui Ai, que bolsão Quem tem mais SP Aena Vai ter que ser, né? Não tem jeito Vambora Opa Tem outra salva aqui Ô, caralho Mano, eu não paro de pegar tesouro, velho Porra Foi só pular Outra armadura Deixa eu ver se essa é boa, pelo menos Opa É uma bosta Eu só pego armadura merda Será que eu tô fadado? Eu só pego armadura merda, Shashi? Definitivamente tem alguma coisa ali Essas vinhas crescendo nessa porta também Sim Pelo visual Faz tempo que alguém não vai ali Eu me pergunto o que aconteceu aqui A gente deveria dar uma olhada mais perto Joker, você vê alguma maneira de se pendurar naquele negócio? Você deve conseguir ir pro outro lado usando seu grappling hook ali Não me diga Pelo menos dá pra vender Não, dá pra vender? Dá Mas é que eu tô precisando de um itemzinho de cura, mano Sementinha, sementinha O Joker andando mó casual com a mão no bolso, né, mano? Esse quarto parece diferente de todo o castelo que a gente já vê até agora Sim, tem um negócio super suspeito ali em cima Aquilo Vem aqui, me sigam Boa noite, Happy Como é que você tá, mano? Só ando com a mão no bolso Joker está aí Eu tenho o Joker Walk O que é isso? É justo o que eu pensei Uma semente do destino Semente do destino? Palácios são locais que cresceram de formas distorcidas da forma original das cognições do mandante E essas distorções Coagem numa forma que resulta numa semente do destino Distorções numa semente do destino Eu devia tentar explicar de novo? Ah, é... Não, só esquece Essa é uma semente do destino Continuando Então o que a gente faz com isso? A gente leva Isso... Não é tão precioso quanto um tesouro, mas ainda é bem raro de encontrar Fazer isso nosso só vai fazer bem, eu acho Mas será que é ok levar? Se nada acontecer quando você pegar com uma armadilha ou a gente ficar amaldiçoado Bom, vamos levar essa porra logo Apesar que marcou no vídeo do Chiba incorporando capiroto no Chiba Já vejo Mano, eu preciso mijar pela terceira vez só hoje na live, Chate Vocês... Tem um remedinho aí não pra... Conter a minha orina solta? A semente do destino é nossa Acho que nada aconteceu, né? Tem mais três dessa por aqui em algum lugar É... Pelo que eu consigo dizer, tem mais duas por aí Hã? Como você pode dizer? Você sente elas ou alguma coisa do tipo? Igual cachorros podem... Ah, mas você é um gato Eu não sou um gato Vambora, porra O que vocês estão conversando, cara? Tá todo mundo morrendo, velho Então você realmente mijou 32 vezes no mesmo dia? Não, foram 300... Quantas vezes? Ô, o comando de mijo tá como aí, velho? Eu só pareço um gato Ai, a semente do destino curava, mano Quando pegava, eu esqueci, velho Nossa, eu acabei de dar um auto-recover ali, velho Caralho, a vida é muito triste, chat Nossa, a vida é muito triste, velho Nossa Tá com 33, então Eu fui mijar 33 vezes hoje, chat É que eu tô com um problema no rim aqui Ei, dá uma olhada nisso Isso parece o mapa que a gente viu, sem dúvida Essa é a torre que a gente tá procurando Então o tesouro tá lá em cima É isso A gente conseguiu E cadê a entrada? Chate Se eu tomar um game over agora Eu vou dormir Porque não é possível, velho Não é surpresa que a segurança desse lugar poderia ser mais pesada Mas como eles dizem Sem risco não tem ganho Então vambora, Joker Mano, o Morgana tinha que ter lançado um no pain no gain aqui, né, mano? Morgana maromba Nossa, se eu tomar um game over... Vou mijar Não posso jogar essa situação tão tensa Não vou nem mutar, chat Mas não dá pra me ouvir o caminho xixi Se der, ele me fala, hein? Não posso jogar isso Deixa eu ver Caralho, eu escorreguei no cabo HDMI do meu game. Caralho, eu quase fui de berço, WTF? Caralho, mano, eu pisei no cabo HDMI e eu quase fui embora, velho. Nossa, mano, que desespero. Ah, pra onde que eu penduro? Tô vendo que dá pra pendurar, mas não tô vendo aonde. Chate, eu tava tendo a epifania enquanto eu lavava a mão. Mano, esse parque eu vou ter que fight. Nossa! Tô fudido, velho. Tem que ter algum lugar pra eu pendurar aqui, eu só não sei. Aqui. Você não viu nada. Tá, cadê o outro? Vazei! Então, eu tive uma epifania enquanto eu tava lavando a mão, que eu acho que... Olha o climb do pai. Que eu acho que se eu conseguir fazer VOD o suficiente, como tem muito vídeo de persona, eu vou ter que começar a soltar três vídeos por dia no canal de live, um deles de persona, tá ligado? Porque senão não vai acabar nunca, tá ligado? E tem gente que não curte persona, então é stonks eu soltar o persona como se fosse um vídeo extra do dia, que aí todo dia sai persona, tá ligado? Se não, não vai ter fim. Onde eu tô, mano? Caralho, onde que eu vou parar, velho? Aí sim, aí sim nada. Eu tô me propondo um negócio que eu vou me fuder. Por que que eu sou assim? Não, é aqui mesmo. É uma boa até. Uma boa pra vocês, né? Pra vocês vai ser maravilhoso. Sementinha! Pô, a sementinha podia dar um SP, né, mano? Na humildade do meu ser aqui, velho. É uma boa pra quem gosta, então. Dá SP isso? Ih, deu um pouquinho de SP mesmo! Estouramos, chat. Estouramos! Estouramos! Primeira vez que eu vejo persona em toda a minha vida. Mas a questão é... O que você achou? A cara do Joker de análise? Então, velho... Me encantei com esse jogo. Esse jogo é maravilhoso. O que é SP? SP é como se fosse a mana. São Paulo também. Eu preciso de SP pra usar as skills que não são física. Em batalha só, no caso, né? Vou quebrar isso aqui só porque eu sou um vândalo. Porque o Camochida é o filho da puta. Senão, eu deixava inteiro. Essas sementes têm alguma utilidade? Tem! Só que eu preciso das três. Aí eu... Eu entrego pro rapaz depois. Aí ele me dá cur... Tá, chat. Eu não consigo passar por aqui. Eu posso encostar aqui. Eu posso vir pra cá. Eu posso vir pra cá também. Mano, olha os peitinhos! Oh my God! Chat, fecha o olho, hein? Ah não, já deu meia-noite. Tá suave. Eu já tinha associado SP a Super Powers. Ai! Que susto! Jogo de terror, cara! Bundinhas! O que é isso? Que merda! Isso é uma armadilha? Pode ser uma sala oculta. Vamos dar uma olhada, Joker. Ah, que boa ideia, Morgana. Caralho, você é tipo um gênio da atualidade? Mano, eu queria uma safe room antes de fazer qualquer merda. Ai, meu Deus! Qual que é a cor daquela shadow? Amarela. Caralho, o olho... Dei mó close na bunda, ele foi sem querer. Eu sou mulher, não é novidade pra mim, peitinhos. Cara, o Joker nem fala. Você acha que é frequente isso na vida dele? O cara é mó retraído, velho. Opa! Aí eu gostei que veio. Vou usar o olho, né? Técnical. Ah, não! Passou choque pro Morgana. Ah, velho. A vida é muito difícil, cara. Ainda deu dois ataques, essa filha da puta, tá fudido. Vem aqui. Graça. Cara, tudo que tinha pra dar errado, deu, velho. Tudo que podia dar errado, deu, velho. Inacreditável, cara. Ela toma fire, chat? Eu acabei de usar e eu não sei, velho. Vou usar de novo, foda-se. Tá, ela tem resist. É, tá achando que o pai tá sem sono. Tomei um café e um monster. A mulher quer me dar sleep, porra. Pelo amor de Deus, velho. Pra me dar um sleep, ela vai ter que dar uma paulada na minha cabeça, velho. Oh! Qual que é a personalidade dela? Mano, o nome da persona é Twilight Prostitute. Então, mano, quando o Joker pega a versão dele, ele faz a pose de cria, velho. Peguei a Succubus. Peguei a prostituta nenhuma, gente. Oi, Lilice. É porque ela fica com um nome diferente quando eu não capturei ainda. Peguei a Succubus. Tá tudo sob controle. Peguei... Quer dizer, captura... Bom, vocês entenderam o que eu quis dizer. Ó, não vou ter lockpick. Mano, eu só queria um save point. Onde que eu vou achar isso, velho? Naquela... Mano, a sala... Aqui, essa sala aqui tá duvidosa, hein, mano. Esse quadradinho... Ai, eu vou dar de frente com a personalidade muito forte. Nossa! Como é que eu vou entrar aqui, velho? Ai, ai... Sai, porra! Mano, é um save ali mesmo. Nossa, faltou oxigênio no cérebro do agora, até. Joker, muda o nome da Persona pra Succubus pra não chamar de prostituta. Ele é respeitoso. Exatamente, velho. Ainda mando o posto de cria aqui, ó. Joker, você pegou uma nova Persona. Joker, mais uma Persona. Fala comigo, não. Meus amiguinhos não me entregam, não, chat. Eles não são... Não, mas não é aqui agora, por enquanto. Puta que pariu, viu? Que merda. Olha onde eu me meti, velho. Eu preciso voltar lá. Não é ali agora. Beleza. É pra cá, ó. Cura o menino mor... Quê? O Morgan tá morto! Peraí. Caralho, ele não tinha visto, mano. Tadinho, mano. Mano, será que um auto-recover cura... Quer dizer, gasta o mesmo SP que duas curas aqui no menu? Ou gasta o equivalente a uma e cura todo mundo e eu sou burro e não sei, tá ligado? Joker carioca confirmado. Além de ladrão, é cria. Mano, ele é bravo, pô. Aonde a gente tá? Se você não sabe, imagine eu que tô com a câmera ao contrário. Tá, aqui eu tô ligado que eu vou fazer isso só... What the fuck? Que merda é essa? Isso é nojento. De qualquer forma, é um tipo... É um pouco estranho isso tá aqui, né? Isso parece familiar. Esse é o corredor de entrada. Você já esqueceu? Eu não tinha percebido que a gente veio parar aqui. E aí, olha... Antes tinha uma tonelada de soldados aqui, mas eu não vejo mais nenhum deles. É, mano, Super Mario References. Pera, pra cá tem uma sala que eu não vi. Alguma coisa tá se mexendo. Alguma coisa tá se mexendo. São engrenagens? Ah, entendi. Agora a gente tem acesso à área que a gente não tinha antes. Então, Morgana, a questão, meu amigão, é que eu não sei qual é a área que a gente não tinha acesso antes, porque eu vim pra cá antes, porque eu já joguei. Mas assim, tá tranquilo, amigão. A gente faz o roleplay aqui. Caralho, galera! Vocês viram? Agora eu tenho acesso à área que eu não tinha antes. Isso não é surpreendente? Caralho! Como que eu desço? Que pulo, Lever. Incrível, né? Vai lá, Cali. Boa noite, mano! Impressionante, né? Caralho, que breu, mano! Ah, tá, porque esse é o lado contrário. Pô, aí é foda. Aí é foda. Tá, tem uma sombra forte ali, mas tem a última semente. Mano, não tem muito segredo, né? Eu tenho que ir de frente, velho. Ei, ali. Cara. Foda que se der merda aqui, chat, eu vou voltar muito longe. Como é que tá a condição do time? Tá, eu tenho SP no Ryuji. Eu tenho um pouco de SP no Morgana. E tá todo mundo full life. Quem confia, mano? Vão embora, foda-se. Ele parece muito forte, Joker. A gente vai realmente fazer isso agora? Lógico que eu tenho certeza, caralho. Vão embora. Vocês aí! Nem mais um passo. Caralho, nós vamos pisar em você, Ant. Que isso, Ant. Mas se quiser pisar... Pô, é foda, né, mano? Mano, é complicado, né, velho? Cara, é um pouco complicado isso aqui, viu? Eu não tenho nem como me defender, né, velho? Gente, eu juro que não é... Ah, foda-se. Quem resiste atira, esse filho da puta. Thunder? Ele tá encarando a N. Ele vai dar IK nela. Tipo, dar guard. Fé no pai. Vento? Resiste. Caralho, ele tem resiste a tudo, velho. Físico? Não tem resiste a físico. Beleza. Cara, eu dei guard. Se eu não tivesse dado guard, a merda que ia dar isso aqui, velho. Puta, peru forte, velho. Dezoito! Ai, o Morgana tá de sacanagem com a porra da minha cara, velho. Puta, eu devia ter dado debuff, mano. Eu tô trolando. Tá. Mano, eu tenho que me acostumar a usar debuff, velho. No New Game Plus eu só tava muito forte, então eu meio que tacava o foda-se. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Pô, diminuiu o ataque e também é inter... Não, mas vamos dar diminuído. Pior que diminuiu o ataque e também é interessante, velho. Caceta, viu? Nossa! É meu amigo, tá? É meu amigo, tá, chat? Esse cara aí é meu amigo. Cacetou a pica. É meu amigo esse maluco aí, chat. 27 é falta de respeito com o cidadão, velho. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, chat. Tranquilo. Não, dá pra eu... Será que eu olhar pra... Bom, foda-se. Quem é o pica agora? Mano, eu tô arriscando usando ataque de vida nele. Mas é que... Mas é que o Ryuji é muito brabo, porra. Esse cara é meu amigo, viu, gente? Esse maluco aqui, ó. Esse loirinho aí é meu amigo, hein? Esse cara aí, esse cara aí que você estava vendo é meu amigo, hein? Porra, pelo amor de Deus, o Ryuji é pica! Bandido! Pegar a semente e vazar. Eu tô de saco cheio desse lugar. A gente tá quase lá. Segura aí, Panther. Pô, ainda bem que isso aqui vai dar uma curadinha de leves. Vai devolver um SP. Se os ataques desse boss fossem em tentáculos, eu ficaria mais em crédula. Não relaxa, Bia, que tem como piorar. Ryuji tinha que ser o protagonista, mano. Ryuji é pica. Ó, 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 ó. Blá, 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 blá. Mano, o físico do Ryuji é muito forte, velho. Precabeira. Virou um acessório, olha que demais. Que merda foi essa? A gente pegou todas. Eu nem sei como descrever isso. Qual é, Mona? Você nunca falou pra gente o que essas sementes do destino fazem. Então é isso que acontece? Eu nunca tinha esperado que... Quer dizer, eu nunca esperei em nada, né? Menos do que isso que acontecesse. Então você também não fazia ideia. Quem se importa com detalhes? O que realmente importa é o poder que eu tô sentindo disso. Talvez ele possa nos dar uma mãozinha no futuro. Pera, a gente vai levar isso? Eu não sei se é uma boa ideia. O Phantom T faz uso de qualquer ferramenta disponível pra completar uma missão. Quem sabe o que a gente pode encontrar depois? Se a gente encontrasse nós mesmos nessa situação, poderia ser útil. Que eu não tinha acesso. Mano, a fita é... Fudeu. Não, lembrei o que eu ia fazer. Lembrei o que eu ia fazer, chat. Tudo sob controle. Eu ia ver o quão bom é o acessório. Ahn, tá, mas o que que é isso? Restore, médium, tá, eu vou botar isso aqui na Anne, que dá pra cu, na real que eu vou botar no Morgana, hein, chat, pra cu, não, mas tem que ser na Anne, porque o Morgana tá com um buff de vento, tá, tá, personinha vai até que horas? Mano, eu tomei dois energéticos e um café hoje, então... Na hora que vocês falarem assim, Scott, eu não aguento mais, aí eu falo, beleza, aí eu falo, tudo bem, tudo bem, gente, por isso que o arcane dele é o Carriote, carrega o jogo nas costas, mas a persona do Joker tinha que ser o Carioca, né, que só fosse de cria e tiro, e o Subaton, assim que eu voltar pra casa, Brian, Assim que eu voltar pra casa, eu vou fazer Subaton Como você tá? Tô bem, e você, Paulo? Como é que você tá, mano? Ai, meu Deus! Brigadeira, tudo tem controle Cara, eu acho que... Deixa eu me localizar Nossa senhora, ninguém viu nada Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Ai, meu Deus! Mano, olha que jogo, filha da puta, chat Mano, a bosta que isso ia dar, velho Eu preciso salvar isso Pelo menos até as três eu aguento Mano, vamos ver aí até onde vai isso aí, né Dormir com o Scott, eu vou falar pro pessoal do meu colégio Mano, deu bom, hein, chat? Deu bom demais Vou até salvar de novo, duas vezes, pra ter certeza que não deu merda Se for assim, a gente fica a semana toda aqui Mano, live de sexta até sexta, jogando Persona Mano, eu preciso chegar aqui, ó Mas eu acho que ele não tem visão minha aqui, então tá suave Beleza Tudo sob controle, chat Calcinhas! Ai! Beleza Mano, eu fui no stealth, se ele me ver eu vou ficar puto Ai! Calcinhas? Tá fechado aqui Era pelo outro lado, hein, Scottonauta Fez bosta pra caralho, hein Tô me sentindo uma porra do 007 Puta, que pariu Que situação, hein Aqui Tem que calcular meus movi- Qual a cor disso? Nó! Não! Ponta que par! Ponta que par! Morri Morri, 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 morri Fodeu, meu Deus, meu Deus, cara Ai, mano, eu me fodi, velho É isso aí Noooosa! Ai, é... no tiro dela pego em dois... Morgana foi de berço Mano, sabe a melhor parte, chat? Depois dessa batalha aqui, a chance de ter outra. Porque eu tomei a lá de baixo também. Que filho da puta, se curou. Beleza. Ele não toma Thunder, ele toma Físico. Eu preciso abaixar a defesa dele. Será que ele pega Sleep? Graças a Deus! Agora eu tiro a defesa dele. Puta, mas... Isso aqui é mais Stone que esse Pachete. Porque eu dou um All Out depois. Beleza. Eu não tô level 9, eu não consigo pegar ele. Que situação de merda, hein, mano. Qualquer um que ele hit vai de... A não ser que aí não consiga fazer ele dormir de novo. Essa é a PT que eu pedi pra Deus, velho. Meu Deus, que maravilha. Slipinho, slipinho, slipinho. Meu Deus, eu te amo, En. Puta, que pariu, velho. Ela faz de tudo pra ser minha opção. Se tivesse no Fácil, você conseguia estar no 9. Mano, não é... Não tem Fácil, né? Só tem Normal. Mas provavelmente eu estaria no 9 já, sim. Porque é muito mais fácil de farmar Shadow no normal, mano. O SP ia durar, ó. Muito mais. Cara, eu não tomei o Agro lá de baixo. Tem... Anjos voando nesse Cusão. Mano, eu queria aquela porra daquele... Se você me ver, eu vou ficar muito puto, velho. Mano, esse dormezinho da... Ai! Esse dormezinho da En aí salvou, hein, velho. Aí, beleza. Não quer subir não, né? Não quer subir não, né? Nossa, a En salvou muito agora, chat. Puta que pariu, cara. Tá, beleza. Beleza, vou pegar isso aqui. Beleza, então, né? Então, vamos pra cá. Nossa, o Morgana tá morrendo, real, mano. Ainda bem que vocês falaram. Nossa, eu acabei de lembrar, chat. Não dá pra passar aqui. Precisa de um item. Precisa de um item. Eu não acho que vai ser tão fácil, nós provavelmente precisamos de uma chave. A gente tem que procurar uma chave de novo? Que merda! Será que isso vai ser difícil? A gente não viu nenhuma sala suspeita no caminho. O que você acha, Joker? É, provavelmente um inimigo tem a chave. Um inimigo? Você quer dizer uma daquelas sombras lá embaixo? Ai, velho. Fudeu, chat. Tá com... Tá com uma shadow a porra da chave, velho. Deixa eu curar o Morgana aqui. Tá... Tamo fodido. Pô, mano, eu acho que o... Eu acho que o auto... Auto... Recover... Gasta menos SP, chat. Eu tô achando que não é possível, mano. Parece que eu tô gastando menos SP do que se eu fosse fazer manual... Mano, quer apostar aqui. Nossa senhora. Ai. Mano, eu acho que tá na parte de baixo, velho. Por mais que eu esteja... Por mais que eu esteja aqui, eu acho que tá na parte de baixo. Ah, que merda, hein? Cara, é incrível como eu nunca tenho uma persona que dá... Dá... Dando nessas aqui, velho. Scottonauta, tá? Scott Shelby. Pode falar o nome dele aí, tá? Fiquem à vontade. O Payme é a persona de Curse, mano. Mas a persona tá muito fraca, eu queria fundi-la, ó. Caralho, caiu o nível da outra aqui. Acho que é porque caiu o nível de procurado, né? Onde que eu vou chegar nela? Pô, Deus. Ah, não me viu, não. Quem me viu o quê, cara? Se me viu, mentiu, ó. O que é a fraqueza dessa desgraça? Beleza. Oxi! Não era pra ser minha vez, não? A mulher roubou minha vez, gente. Estão roubando minha vez. Entrarão na minha casa, roubarão minha vez. Ah, não, mas se queira, né? Ah, não. Não dá pra capturar, não. Keller. Não dá pra capturar, não. Não dá pra capturar. O que exatamente foi isso? Ela não morreu, velho. Ela não morreu, velho. Cara, que porra foi essa? Mano, o que que é isso, cara? Pera, já sei, na real, vou fazer uma parada, vou fazer isso aqui, calma, não se preocupem, meninos cotonautos tem a solução para tudo, deixa eu entrar aí, ô criança. Escuta detento, o que que é, velho? Vamos se introduzir a um novo regime para sua habilitação, chamado desafio de batalha. Nesses testes a gente vai permitir a cognição dos seus aliados a lutar do seu lado. Chore lágrimas de honra, de orgulho. Dependendo dos seus resultados em combate, você vai receber algumas compensações pelo seu esforço. Ah, tá foda-se, não era nem isso que eu queria aqui, menina, deixa eu falar com o meu namorado ali, velho. Nossa, chat, que merda, velho, era uma batalha normal, mano, o que que aconteceu, cara? O bagulho simplesmente deu IK em toda a APT, velho. Que porra foi essa, mano? Ah, eu sou level 8, pô, eu só posso fazer isso aqui. Pô, pior que gelo pode ser interessante, hein, mano, o que que vai usar? Tá, mas eu posso botar... Tá, 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 isso aqui pode ser interessante. Curse ou Life Drain... Ah, vou botar os dois, Curse e Life Drain. Vai ficar balanceado, tá, vai ficar misturado isso aqui, vai valer a pena. Tá, agora eu tenho a porra na Tartaruga Dragão. O que pode dar errado, né, velho? O que pode dar errado com a minha Tartaruga Dragão? Nada. Pior que essa aqui é muito bala, velho. Slime? Onde o slime? Beleza. Tá, tranquilo, é isso que eu precisava... Não é isso que eu precisava, né, mas é o que eu tenho por enquanto, chat. Caralho, mano. Será que aquele era o bicho que tava com o item, mano? Por isso que a batalha foi dobrada? Será que é isso, mano? Eu tenho algum item? Não tenho item. Que merda que eu fui me meter, velho. Tá, eu não sei se ele considera... Ai... 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 Socorro! Ainda deu uma cambalhota antes de abrir a porta, porra. Puro Style Points. Tem social link das crianças? Tem. Ai, já estava ativo o bagulho. Eu achei que eu ia precisar vir aqui de novo para ativar o item. Tá. Ah, mas isso aqui é sacanagem, velho. Isso aqui é fora do normal, velho. Tô ligado o baú, mas eu não consigo chegar no baú. Perdi algo se morrer. Boa pergunta. Era Curse isso aqui, né? Eu peguei Curse? Peguei na tartaruga do diabo, né? Cadê ela? Cadê ela? Aqui. Vá! Chupa meu pinto, então, seu pagadinho. Perde a gente. Aqui dela, né? Chilindro, obrigado pelo seu subcomprime, mano. Seja bem-vindo, velho. Como é que você está? Mano, eu acho que não precisa de lockpick em aquele baú ali. Só que eu não consigo chegar nele ali, no caso. É, então. Se eu não estiver numa batalha importante, tipo uma mini boss fight, ou um... Um boss, boss mesmo? Mano, eu achei que isso aqui ia desfazer. Ele continua aqui, mano. Será que eu tento? O que vocês acham? Se eu não estiver num mini boss ou num boss, eu perco o progresso. Se eu estiver num boss, eu posso resetar a batalha. Oi, H. Como é que você está, mano? Vai dar palhinha. Eu sou guerreiro. Sou cria. Sou joker, porra. Ah, é o arrombadão. Nossa, tartaruga-dragão. Apenas tartaruga-dragão. Tartaruga-dragão apenas. Puta, mas eu precisava dar debuff. Ele não sabe disso, não, mano. Tô com três itens desse, vou usar um desse pelo menos. Eu garanto 50 de dano. Ah, tá bom. Mano, eu preciso tirar a defesa dele agora. Na real que não. Vou jogar perigosamente. Vou jogar perigosamente. Chate, se foda. Não quero ficar jogando dano debuff no momento. Quero viver uma aventura. Ai, fácil, por Deus. Tá lá. Ryuji apenas. Eu e Ryuji. Eu e meu humano Ryuji apenas. Eu peguei o item? Eu pulei o bagulho sem querer, velho. Eu sou um idiota, mano. Mano, eu vou ter que voltar. Se eu não tiver pego o item... Calma aí, deixa eu pegar o baú. Se eu não tiver pego o item, eu vou... Ter que descer de novo e os bichos vão resetar de novo. Acho que eu não peguei, mano. Alguém conseguiu ver se eu peguei? Mano, eu acho que eu não peguei, velho. Mano, eu vou descer, por causa das dúvidas. Vou fazer as outras fights. Mano, eu nem vi qual era o... Eu acho que é fogo no... No Devil. Eu tenho que ignorar ele. Ele explode? Os caras estão achando que vão me dar sleep, velho. Dois monstros e um café, porra. Me respeita, maluco. Sleep o quê, porra? Se orienta, mano. O organo só morre. Mas também, ele não te ajuda, né, mano? Ah. Não veio o item. Pô, zerei o nível de procurado, chat. Tem mais um bicho ali. E ele é vermelho. Ai. Peguei. Mano, a chave só pode estar com ele, velho. Não é possível, mano. Ai, meu Deus. Nos encontramos de novo. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Nossa senhora. Grita, pelo amor de Deus. Caralho, Yuji, eu te amo. Eu te amo. Meu Deus, Yuji, eu te amo. Caralho, Yuji. Filha da puta, cara. Eu te amo. Cara, que porra está acontecendo? Cara, que porra está acontecendo? O que é o colo, velho? Porra, foda que eu esqueci tudo que eu tinha feito, velho. Eu estou sem SP, velho, continuei sem SP, velho, é porque tipo, ah, errou, velho, ele, o que que rolou, ele, ele, ele deu fraqueza em alguém, tá ligado, ele gritou em alguém, aí ele pode atacar de novo. Nossa, eu não vou conseguir fazer nada sem SP, velho, mano, esse pack tá na hora de eu vazar do palácio mesmo, no hard não tem como, velho, no hard não tem como ruxar. Esse é o Persona 5, esse é o Persona 5 Royal, mano, é como se ele tivesse continuação além do 5. Nossa senhora, velho, que que é isso, mano? Critei. Bro, bro finalization, bro finalization. Cara, foda que ele só tá dando dinheiro, velho, a chave nunca tá com esse filha da puta, cara. Se eu salvar aqui vai dar merda. Cara, pra onde? Pra cima? É pra cima, né? Mano, eu tenho que findar esses bichos aqui. O problema é que ele é muito forte, cara! Tô sem SP de novo. Esse pack eu vou ter que só retirar, né? Ah, não. Pera. Tudo bem, hein? Nem tudo está... Eu ia falar que nem tudo tá perdido, mas... Ela é wiki contra tiro! Como é? Estão focando no nosso menino, velho. Estão focando no nosso menino. Não estão deixando o nosso menino brincar, velho. Yuji do Rock'n'Roll, porra. Era ele com a chave? Não, né, chat? Pô, eu tenho que parar de pular a tela final, velho. Eu sou muito burro, cara. Ah, tá. Esse aqui não é vermelho. Vou tentar mais uma vez, hein, chat. Se eu morrer de novo... Aí eu sou muito burro, velho. Não tenho muito o que fazer. Como você errou o último... Pera. É fogo esse aqui. Tá todo mundo sem... Fudeu. Nossa, fudeu. Mano, vou dar... Não vou dar nada não, hein. Calma aí. Vocês pararam a minha frase. Beleza. Mano, não queria fazer isso não, meu irmão. Com todo respeito aí. Vamos no tiro. Alguém vai morrer nessa brincadeira. Mas é que é necessário. Não sendo... Ah, pai. Para. Ó. Será que é esse que tava com a chave? Mano, eu tô achando que é aquele lá mesmo, velho. Eu tenho algum item de SP? Vamos pro tudo ou nada. Vou usar em mim. Porque aí eu... Porque aí eu... Diminuo a defesa desse filho da puta. É esse aqui, mano. Certeza que é esse aqui, chat. É esse aqui. Tem que ser esse, velho. Se eu morrer de novo, aí eu vaso. Mas tem que ser esse, velho. Crita? Não criteu. Tá. Ah, cara. Ah... Não falta aquela... Nossa, mais uma sem SP, velho. Cara, tem que ser esse, chat. Não é possível que não seja esse. Eu preciso do SP dele pra curar, velho Oi, Uria, como é que você tá? Mano, eu vou dar bagulho aqui nele Esse pack eu devia ter... Caralho, agora eu tô confuso Se eu devia ter curado Se eu devia ter usado Ô, caralho Se eu devia ter usado o SP pra dar sleep Ou pra diminuir defesa Tá, beleza Beleza não, né? Uma bosta, mas... Podia ser pior, ele podia ter matado todo mundo Crita, 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 crita Maboi Caralho, o Ryuji, eu te amo, porra O melhor que temos Não matar todo mundo Beleza Errou Errou, errou, hein Errou, hein, gente Errou, repito Errou 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 Cadê minha tartaruga? Não vai dar pra tartaruga Tem que ser com o gato Vou usar HP Errou Caralho Vambora, porra Não era ele que tava com a chave Não era ele que tava com a chave Não era ele com a chave Acabou Mais uma tentativa Ah, não Eu vou ter STP Eu vou ter STP Fé! Fé! 99 por chance Que? 99% Mano, ele matou Que isso, Ryuji? Que, velho? Mano, e não dropou o item, velho Tem que descer mais, mano Vira meu pai Caralho, velho Mano, eu preciso salvar Tá, eu vou ter que descer Ignorando Vou até o, tipo Onde tá a safe room Tem que tá por lá, tá ligado? Tem que tá em algum Daqueles bichos Volta, volta, volta Abra a porta, abra a porta, abra a porta, abra a porta Nossa Não, eu passei o guarda com asa, chat Provavelmente o cara com item tá pra baixo A gente que tá ramelando aqui Puta, como é que eu vou passar por esse filho da puta? Eu vou ter que descer, tipo, ignorando tudo Ou eu vou Ah, não Ué, cadê o... O organa tá poucas, tá? Finalizar o que dá Pra não ter risco Não, eu posso fazer isso Vai ter que ir na porrada Porque se eu der aqui, vai dar block no outro Vou agir com frieza Vou dar o wiki nele Frieza, chat All out Beleza Ai Morgana Ok Tudo bem Podia ser pior Não sei se isso é uma boa ideia O que que isso aqui faz? Vou buffar ele mesmo Eu consigo healar ele? Eu consigo usar um item nele Beleza Eu consigo... Life drain Eu consigo debuffar... Não Mano, eu vou usar a skill de... Vida Não tem muito segredo Beleza Não tem muito que eu faça Nossa Meu duro Não vai adiantar, hein Não vai adiantar, hein Fulega Adiantou pra caralho Apenas Não erra, pelo amor de Deus Ok Não Perfeito Perfeito não, mas Podia ser pior Apenas Qual que é a personalidade dele? Irritável Obrigado por me poupar Eu não posso acreditar Eu me lembro agora Eu não sou uma sombra Eu sou o Berit A sua nova persona, caralho O que que seria de mim sem o Ryuji, véi? Cê é louco Puta que pariu, Ryuji Eu te amo, caralho Eu te amo Eu preciso salvar esse jogo urgente Corre Corre Vai, 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 vai Chate Eu fighti aqui Nossa, 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 nossa Corre, corre Eu fighti com os bichos daquele andar ali Nossa, deve ser esse aqui 100% que deve ser esse aqui Deve muito ser esse aqui Caralho, chat Ai, caiu de novo Caiu pra caralho Caiu pra caralho Ai, voltou a cair Chate Voltei Voltei Alô Alô Alguém Alô Alô Mano Cipá Cipá Que pra não correr o risco de perder alguma coisa no VOD Eu vou só parar por hoje, chat Tô preocupado com o medo de perder alguma parada, velho A internet tá caindo desde a metade da live, velho E ai, se começar a dessincar todo o VOD, velho Fudeu E ai, se começar a ver com o medo de perder alguma coisa no VOD, velho E ai, se começar a ver com o medo de perder alguma coisa no VOD, velho